Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Dalton. Meu nome é Matheus. E hoje temos o lançamento do mestre. Quem que é o mestre, Matheus? O grande Sérgio Alaban. O cara manda bem demais nos jogos que ele faz. A gente é grande fã. Desde Sheriff of Notting, quartos de jogo de cartas, entre outros. Agora vocês vão conhecer Pizank. Esse jogo que tem uma temática de Páscoa. É uma arte tradicional de pintar ovos de Páscoa. Inclusive a arte do jogo é muito bonita. A gente vai organizando os ovos ali para fazer a melhor combinação deles. E é legal que a arte dos ovos na cestinha ali parece que é meio 3D. Dá a impressão que é 3D. Inclusive se olhar a foto você nem percebe que é uma carta. Mas assim, eu achei bem bacana o jogo. E estou bastante curioso para mostrar para vocês. E nada melhor do que isso para mostrar em uma gameplay destruída, né Matheus? Então vamos lá. Dizendo que esse lançamento em outros jogos você encontra na Masmoa Modern Games. Esse é um jogo da editora Ludofan. Solta a vinheta e vamos para o vídeo. Pizank é a tradicional arte de pintura de ovos de Páscoa celebrada pelos povos eslavos. Principalmente na Polônia e na Ucrânia. Nesse jogo você irá preparar a melhor apresentação desses ovos para encantar pessoas do mundo todo. O jogador que melhor otimizar a sua matriz de cartas será o grande vencedor. Para essa partida eu chamei o Matheusão, o Vini e para completar a jogatina de família eu. Como estávamos jogando em 3 jogadores, cada jogador recebe 24 cartas. E forma uma matriz com 4 linhas e 6 colunas. No centro da mesa nós temos as cartas de oferta por onde serão reveladas as cartas. E ao lado ali temos as pontuações. Nós temos 6 tipos de ovos com cores diferentes. E o jogador que tiver maioria pega a pontuação específica. Inclusive o vermelho dá ponto negativo. Temos uma pontuação também da sua mesa, ou seja, da sua matriz. Uma pontuação para o maior número de toalhas adjacentes, um ponto para cada. E um ponto para cada flor que o jogador tiver na sua mesa de exposição, que é a sua matriz. A partida é jogada em uma série de rodadas. E cada rodada pode ter até 3 turcos. A primeira etapa é abrir uma carta no centro da mesa, colocando ali nas áreas de oferta, seguindo o sentido horário. Como eu era o primeiro jogador da partida, eu decido, das cartas que estão abertas, se eu vou comprar alguma ou se eu vou passar. Nesse caso eu decidi passar, porque eu quero comprar mais cartas. O Vini também tem que tomar a decisão. Vai comprar uma carta só ou vai passar? Decidiu passar. O Matheus também. Então abrimos uma nova carta, sempre pegando do espaço superior à esquerda. Está na nossa mesa de exposição e os jogadores vão completando ali as ofertas. Agora temos mais cartas para comprar. E os jogadores devem decidir o que eles vão querer ali. Percebam que cada carta tem um ovo específico e um tipo de tapete com cores diferentes. Esse tapete aqui é neutro. Então como eu sou o líder da rodada, eu decido se eu quero comprar alguma carta da oferta ou vou passar para abrir mais uma carta. Porém caso eu passe, pode ser que fiquem ovos ali que eu não queira comprar. Tipo os ovos vermelhos que dão pontos negativos. Então na minha vez eu não decidi passar e sim comprar as cartas. Dá a oferta número 2. Então eu coloco nos espaços vazios da minha mesa de exposição. Como eu fui o primeiro a comprar, eu continuo sendo o líder. Então na vez do vinho, ele também decidiu comprar. Comprou essas duas cartas aí, sobrando a carta que tinha um ovo vermelho ali com o Matheus. Mas ao invés de comprar, ele decidiu passar e abrir uma nova carta. Mas deu ruim porque veio mais um ovo vermelho. E ele teve que ficar com as três. O jogo tem uma pegada de força e sua sorte. Agora a terceira etapa da rodada é movimentar as cartas na sua mesa de exposição. O jogador que comprou uma carta só movimenta duas. Os jogadores que compraram duas cartas podem movimentar um espaço só. E quem comprou três cartas não movimenta nada, que nem o Matheus. A movimentação é sempre ortogonal, na vertical ou na horizontal. A carta pode se mover para qualquer posição nesse sentido. Onde ela parar, eu troco de local com a carta que estava lá anteriormente. Assim, com esses movimentos, eu vou formando grupos de cartas de um mesmo tipo de ovo ou tapetes. Para pontuar melhor no final da partida. Então começamos a nova rodada, sempre abro a carta ali para baixo, mais à esquerda. No canto superior. E essa era a oferta inicial que a gente tinha na partida. Algumas cestas, por exemplo, não vem ovos e somente flor. Cada flor no final do jogo vale um ponto. Era minha vez de jogar e eu decidi passar. Mas na vez do vindo, ele decidiu comprar. Comprar só uma carta mesmo. Então o Matheus pensou, se passava ou se comprava. Ele decidiu comprar essa carta aí e passar a vez. Na minha vez, eu peguei e abri uma nova carta. Porém, deu ruim, veio um ovinho vermelho ali e não era o que eu queria. Então, na segunda fase dessa rodada, eu decidi comprar mesmo e não passei. Coloco as cartas nos locais correspondentes. Chegou a hora de movimentar as cartas na mesa de exposição. Como eu comprei duas cartas, eu só posso fazer um movimento. Eu decidi movimentar essas flores para baixo aqui na minha mesa de exposição. Tanto o Vini quanto o Matheus compraram uma carta só. Em compensação, eles podem fazer dois movimentos devido a isso. Como o Vini foi o primeiro a comprar nessa rodada, ele pega a carta de líder e vai ser o primeiro jogador na próxima. Então, abrimos novas cartas ali. E dessa vez, o Vini passou, o Matheus passou também e eu decidi passar. Então, a gente abriu novas cartas, começando ali uma nova fase. Sempre abrindo a carta virada para baixo, mais à esquerda, no canto superior. Então, como o Vini era o líder, ele decidiu primeiro. Ele decidiu comprar e não passou. O Matheus também comprou. E eu tinha que decidir. Comprar ou passar? Eu decidi comprar porque eu não achei ruim essas cartas aí. E peguei esses ovos pisangues correspondentes, colocando nos espaços vazios. Agora, eu poderia movimentar um espaço. Eu peguei esse ovo verde e troquei de lugar com esses dois ovos azuis. Sendo assim, esses dois ovos azuis estão adjacentes, formando um grupo. Com um total de três ovos. O jogador que tiver o maior grupo de um ovo específico ganha bastante ponto. Lembrando que um grupo é formado por ovos de mesmo tipo adjacentes. Por enquanto, eu tinha a maioria que os meus adversários, daquele tipo de ovo. E assim, os jogadores vão indo. Olhando que seus adversários estão comprando e administrando ali para pontuar bastante. Começamos, então, uma nova rodada. Todo mundo abre uma nova carta no centro da mesa. O Vini continua sendo o líder e ele já compra uma carta ali. O Matheus vai lá e compra mais uma carta. E, galera, eu poderia comprar também, mas decidi abrir mais uma carta. Quando foi minha vez de novo, eu passei e abri mais uma carta. Agora, eu tenho que comprar essas cartas aí que foram abertas. Como eu comprei três cartas, galera, eu não posso movimentar meus ovos nessa rodada. Mas a vantagem é que eu abri bastante a minha mesa de exposição. Dando bastante opções para movimento na próxima rodada. E olha como esse jogo é bonito. Eu acho legal que a arte dele parece realmente que são 3D os ovos. Então, começamos uma nova rodada ali, abrindo mais uma carta. Colocando nas ofertas correspondentes. E essa carta que eu abri aqui embaixo é bem boa. Ela dá um ovo e duas flores. Já estava pensando em pegar ela ali, se ninguém pegar. Ah, eu não posso esquecer, eu tenho várias toalhas de mesa azuis ali. E se eu conectá-las, eu vou ganhar um ponto para cada toalha de mesa no meu maior grupo. Ou seja, adjacentes ortogonalmente. Então, tanto o Vini quanto o Matheus passou, eu fiquei feliz. Por quê? Eu queria pegar essa carta aí. Então, coloco no espaço vazio. E como eu fui o primeiro jogador a comprar carne nessa rodada, eu pego a ficha de linha. Como eu comprei três ovos na rodada passada, como eu comprei só um nessa, eu tenho a vantagem que eu posso movimentar dois. Então, eu troco essas duas cartas de lugar para deixar esses dois ovos azuis adjacentes. Como eles têm a mesma toalha de mesa, elas ficam adjacentes também. Esse outro ovo verde, eu troco de lugar com essa carta aqui. Criando um grupo ali conectado de ovos verdes e também de toalhas de mesa azuis. Então, começamos uma nova rodada. Eu abro uma carta aqui. O Vinão abre uma carta lá e o Matheus abre uma carta aqui embaixo. E eu comecei a observar ali os ovos amarelos. Aquela carta tinha dois ovos amarelos. O Matheus tinha dois grupos de dois e o Vini tinha dois ovos, mas não estavam conectados. Talvez poderia ser uma boa para mim. Então, na vez dele, o Vini pegou esses dois ovos azuis, brigando na disputa comigo. E eu decidi passar ao contrário do Vini e do Matheus. Então, eu abri mais uma carta. O ruim é que sobrou um ovo vermelho ali para mim, galera. E eu tenho que evitar que esses ovos vermelhos se juntem. Porque senão, eles vão dar pontos negativos para mim no final do jogo. Então, como eu comprei duas cartas, eu posso fazer um movimento. Então, eu fiz esse movimento aqui para desconectar esses ovos vermelhos. Juntando ali as toalhas azuis. Até agora, eu tinha um grupo de três ovos verdes. O Vini não tinha nenhum ovo verde. E o Matheus tinha um grupo de dois. Até agora, eu tinha maioria. Isso é um bom sinal. Então, a gente abre uma nova carta ali e começamos uma nova rodada. Nós três passamos dessa vez. Então, abrimos novas cartas para a mesa ali de oferta ficar com duas cartas cada. E, às vezes, é ruim você jogar por último, galera, e não ser o líder. Porque só sobram os restos ali. Na vez do Vini, ele pegou a oferta número três e continua sendo o líder. E o Matheus passou a vez dele. Eu tinha duas opções ali para comprar. Eu decidi comprar essa opção aqui de cima. Preenchendo os espaços vazios ali com as cartas correspondentes. Então, como o Matheus passou, ele abre mais uma carta e é obrigado a comprar as três ali que estão abertas. Porém, saiu uma carta que tinha dois ovos vermelhos. Na minha vez, eu tinha um movimento para fazer. Decidi fazer esse movimento aqui para, posteriormente, juntar essa toalha de mesa azul junto com as outras para fazer aquele pontinho. Continuamos, então, a nossa partida, revelando mais cartas ali da nossa mesa à disposição. E, aparentemente, o Vini queria continuar sendo o líder. Porque ele mal começou essa rodada e já comprou uma carta ali das ofertas. Adicionando na sua mesa à disposição. Depois, tanto eu quanto o Matheus passamos e abrimos mais uma carta. Agora, a gente poderia comprar ali duas cartas de uma vez ou passar uma vez para aumentar para três cartas. O Matheus decidiu pegar ali as cartas da oferta 2 e eu tive que ficar com a oferta 3. Colocando nos espaços vazios ali correspondentes. E olha que até eu estou com bastante toalha vermelha de acente. Então, na minha vez, eu tinha um movimento para fazer. Esse ovo vermelho estava conectado com esse outro ovo vermelho formando um grupo de ovos vermelhos. Isso eu não queria. Porque quem tiver o maior grupo de ovo vermelho vai perder ponto no final do jogo. Pela carta de pontuação. Então, separei aqueles dois ovos para não formarem grupos. E, até agora, era assim que estava a minha mesa à disposição. Essa era a mesa à disposição do Matheus, que estava, inclusive, investindo em bastante ovos amarelos. E essa era a mesa à disposição do Vini, que estava investindo bastante em ovos azul escuro. Então, começamos uma nova rodada. E tanto o Vini quanto o Matheus compraram ali na primeira. Sobrando esse ovinho amarelo aí. Bom, eu decidi comprar também na primeira, para conseguir movimentar dois ali. Para ver se eu consegui fazer uma boa movimentação para organizar melhor os meus ovos. Então, esse ovo roxo aqui, eu joguei para esse lado aqui. Para conectar com aqueles outros ovos roxos que estão ali. Apesar das toalhas de mesa serem diferentes, agora eu tinha quatro ovos ali naquele grupo. Depois disso, eu movimentei esse ovo amarelo para esse espaço. Para conectar com esse outro ovo amarelo que está aqui. Criando um grupo de dois ovos amarelos. E um grupo de quatro toalhas de mesa verdes adjacentes. Então, bora para mais uma rodada. E o jogo está quase se encaminhando para o fim. O jogo acaba quando um jogador completa a sua mesa de exposição. Todo mundo passou, abrimos novas cartas. E essa oferta número dois estava muito boa para mim. Que tinha um ovinho roxo e tinha flores com a toalha de mesa azul. Iria se encaixar perfeito ali. E por sorte, o Vini passou e o Matheus não pegou aquela. Então, coloca ali nos espaços vazios. E olha que legal, é muito satisfatório você completar ali a adjacência. E uma cena rara aconteceu. O Vini passou e comprou no último turno dele. Comprando três cartas de ovos ali. Então, como eu comprei dois ovos, eu posso fazer um movimento. Então, eu comecei a analisar ali o meu grid. Bom, estava tudo até que bem. Decidi só colocar esse ovo roxo no local dessas flores aqui. Para conectar com os outros roxos. Mas sem perder a conexão com as toalhas azuis. Então, agora o Matheus é o novo líder. E já vamos abrindo novas cartas ali. O Matheus decidiu ali comprar de primeira. E já adicionou uma carta nessa mesma exposição. Eu passei e o Vini comprou. Então, eu abri mais uma carta ali. Era uma carta do tipo de ovo verde com flores. E flores dá um ponto cada no final do jogo. Então, até que eu gostei dessa combinação. E eu poderia fazer um movimento. Então, eu movimentei para cá. Para no futuro, movimentar e conectar com aqueles outros ovos verdes ali. Começando então, uma nova rodada. Nova oferta. E o Matheus abriu uma carta ali que tinha dois ovos verdes. E porra, na minha disputa com ele seria muito bom. Mas ele pegou antes de mim. E ali na oferta tinha um ovo vermelho e um ovo azul claro. Eu decidi pegar o azul claro. Porque se eu passasse, eu acho que o Vini pegaria. Então, eu deixei o ovo vermelho para o Vini. Então, eu movimentei esse ovo azul claro. Conectando com os outros ali. E aumentando o meu grupo de toalhas azuis conectadas. Faltavam somente duas cartas para eu completar a minha mesa de exposição. E acabar o jogo. Então, eu abri a primeira carta ali. E começando pelo líder da rodada, que era o Matheus. E ele já comprou uma carta e adicionou na sua mesa de exposição. Eu decidi comprar também. Porque essas flores seriam muito boas. E depois eu estava com medo do Vini pegaria. Pela minha vez, eu poderia fazer dois movimentos. Porque eu comprei uma carta só. Então, eu movimentei esse ovo verde para esse espaço. Conectando com os outros. E esse ovo amarelo, eu troquei de lugar com esse ovo azul. Mantendo a conexão dos azuis. E criando ali um grupo de ovos amarelos. Então, começamos o que seria a última rodada. Porque era a minha última carta ali da mesa de exposição. E eu decidi comprar ela mesmo. E já coloquei ele. Matheus passou e deixou para comprar três ovos também nessa última rodada. E como eu tinha completado a minha mesa de exposição. Chegamos ao fim nessa rodada do jogo. E agora chegou a hora de pontuar e ver quem fez a melhor exposição de ovos pisantes. Começamos ali pelos ovos azuis claros. Quem tivesse o maior grupo conectado desse tipo de ovo aqui. Ganharia dez pontos. Então, aqui eu tenho um grupo de quatro. Já o Matheus tem um grupo maior que o meu de seis. O Vini não. Então, o Matheus faz dez pontos. E eu faço a segunda pontuação, que é cinco. Agora, vamos para os ovos roxos. Quem tiver o maior grupo faz quatorze. O segundo, sete. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. O Vini tem um grupo conectado de três ovos roxos. E o Matheus, um grupo de dois. Eu fico primeiro, o Vini em segundo. Agora, vamos para os ovos azul escuro. O Vini, com certeza, tinha o maior grupo conectado ali. Tinha vários. E ficou em primeiro. O Matheus não tinha nada. E eu fico em segundo, porque eu tinha um grupo de três. Então, até que deu para pegar uma pontuaçãozinha. Agora, vamos olhar os ovos verdes. Quem tivesse o maior grupo, ganharia doze pontos. Eu tinha um grupo de um, dois, três, quatro ovos verdes. O Matheus tinha um grupo de cinco ovos verdes. E o Vini, nada. Então, o Matheus levou doze pontos. Eu levei seis pontos. Bom, até agora, eu estou pontuando pelo menos o segundo lugar ali. Bem alguns ovos. Agora, vamos para os amarelos. Eu tenho um grupo de dois ovos amarelos. O Matheus tem um grupo ali com vários ovos amarelos. E o Vini, não. Então, eu fico em segundo lugar. O Matheus com primeiro. Agora, é hora de pontuar negativamente quem tem o maior grupo de ovos vermelhos. Como eu não tenho nenhum ovo vermelho conectado, meu maior grupo é um ovo vermelho. Apesar de eu ter quatro, eles não estão conectados. O Matheus já se deu mal nessa. Porque ele pegou uma carta ali que tem dois ovos vermelhos. Então, o grupo dele é de dois. O Vini só tem um grupo de um também. Então, nesse caso, o Matheus ficou em primeiro. E ele perde oito pontos. O segundo lugar será disputado entre eu e o Vini. Como nós já temos um grupo de um, a gente está empatado. Quando dá empate, a gente conta todas as cartas. Mesmo aquela que não estão conectada. E eu tinha mais ovos vermelhos que o Vini. Então, eu fiquei em segundo lugar. Perdendo ali quatro pontos por isso. Outra pontuação é, ao final da partida, cada jogador que não tiver nenhuma cesta vazia ganha cinco pontos. Além disso, você pontua pelo maior grupo de toalhas de mesa conectadas que você tem. Nesse caso, meu maior grupo era de toalhas azuis. São nove no total conectadas. O do Vini tinha uma toalha neutra ali, atrapalhando. Então, o maior grupo dele foi de toalhas verdes, que no total era sete. No do Matheus, foram as toalhas de mesa vermelhas. E ainda faltou a pontuação das flores. Para cada flor que os jogadores tivessem na sua mesa de exposição, eles fariam um ponto. E nessa hora aqui, galera, eu fiz vários pontos, porque eu coletei muitas flores. Isso me ajudou bastante a escalonar na pontuação, visto que os outros jogadores não tinham coletado muitas flores na sua mesa de exposição. O Vini tinha até um pouquinho, mas o Matheus não tinha muita coisa ali, não. Então, somando todos os pontos, pela primeira vez, há muito tempo, eu fui o grande vencedor. Melhorem, meus amigos, melhorem. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa gameplay de Pizank. Bom, vocês falam que eu só perco as gameplays aí, ó. Toma uma vitória e uma vitória com folga, hein, Matheus? Boa, boa. Não deu bom pra vocês dessa vez, né, cara? Não deu, cara, não deu. Acho que você domina a arte milenar do Pizank, que não falou pra gente. Vou dar uma olhada nos olhos de Paz, que eu vou no próximo ano. Quem é isso, cara? Quem é isso? Mas é isso aí, galera. O jogo é muito divertido. Ele tem essa questão do set collection. Eu amo set collection, né? Mas tem a questão do punch rollout também, né, Matheus? Você tem que escolher. Se você comprar rápido, na primeira, você pode movimentar mais. Só que se você passar e comprar por último, você movimenta menos, mas tem mais ovos ali pra você tá completando o seu grid de forma mais rápida, né? E aí, o que você achou do jogo? Gostei bastante. Eu acho que esse é o principal ali, você saber quando acelerar o jogo e quando dá uma atrasada pra você se organizar com os seus ovos, né? Dos Pizanks. E, cara, o que me surpreendeu também foi no final a pontuação das flores, cara. Olha o tanto de pontuação que você pegou. E é muito aquela pontuação escondida que no final do jogo faz a grande diferença, né? Então é um jogo de você montar ali sua coleção, certo? E no final, cada ponto vale e você ganha de novo. É interessante falar também que, às vezes, por exemplo, você teve ovos ali de um tipo que você investiu muito e não precisava. Que nem o Viner, ele tinha, acho que, mais de sete ovos de um tipo. Bastava ele conseguir garantir uma quantidade superior ao segundo jogador e investir em outros pra tentar fazer uma pontuação equilibrada, né? Mas aí que tá. Vale a pena arriscar? Você quer garantir? Então esse que é o legal do jogo. E é um dos pontos positivos do jogo, né, Matheus? É a pontuação. Tem várias combinações. Aquela combinação de pontuação ali é uma das. Mas você pode fazer várias combinações de pontuação diferente. Você pontua por ovo adjacente de forma diferente. Os tapetes podem ser pontuados de forma diferente. A questão do grid, das flores também. Então você vê o melhor ali das cartas de pontuação que você quer jogar. E pra mim, o grande ponto desse jogo é como ele vai, como ele pontua e como você faz a sua matriz ali. Fica tudo muito divertido. O posicionamento do grid é muito importante, cara. Eu acho que poucos jogos exploraram tanto quanto o Pizank numa caixinha relativamente pequena, né? Você posicionar o lugar certo, os ovos e tudo mais, é, cara, é muito estratégico e bem pensado. A Ludofan tá mandando muito bem nos lançamentos dela e esse é mais um que vale a pena você conhecer. E aí, você curtiu? Não esquece de deixar nos comentários. A gente sempre quer saber a opinião de vocês. Tamo junto e é nóis.